Bom dia, meus amores! Sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal, meninas! Gente, por aqui hoje é terça-feira, meus amores. Hoje eu vou trazer um pouco da minha rotina pra vocês, tá bom? Tô abrindo a porta da minha casa pra vocês. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A minha rotina, né? Ao meu lar, tá bom, gente? Hoje eu vou trazer um vídeo de organização, rotina do meu lar, tá bom? Hoje, no caso, voltaria às aulas das meninas. Voltaria não, né? Está voltando hoje, só que eu já não mandei elas porque, geralmente, hoje é mais excesso. Não tem, tipo, lição, essas coisas, né? Enfim, então eu vou deixar pra mandar elas amanhã. Então, hoje eu quero dar uma boa organizada, tá bom? Por aqui, gente, eu já tô lavando roupa, né? Tem umas roupas ali na máquina, né, gente? Que eu vou colocar pra enxaguar porque eu tava batendo um dia a noite e acabou a água, né? Porque, assim, dentro da minha casa é a água da caixa e lá fora é a água da rua, né? Então, aqui, tipo, dá umas nove horas e a água já acaba, né? Então, eu tava batendo as roupas e acabou que soltou a água do sabão e ficou pra enxágua, né? Então, eu vou botar agora pra enxaguar, tá bom, gente? Então, a minha rotina hoje de terça-feira vai ser mesmo dar uma organização aqui, tá bom? Ontem eu queria gravar um videozinho de faxina pra vocês, né? Lavando o chão, fazendo umas coisinhas aqui em casa. Mas aí não deu porque ontem foi segunda-feira eu tava bem corrida. E hoje também vai ser um dia bem cheio porque hoje o Daniel vai trabalhar à noite. Então, assim, eu tenho que largar aqui, correr, gente, pra poder fazer as coisas, né? Limpar a casa, né? Dar uma organizada, fazer almoço. Aí eu tenho que ajeitar também porque daí ele leva a marmita, né? E a paixão? Olha, bom dia, menina! Olha, bom dia, gente! Como vocês estão? Gente, pega fogo. Sofia, vem aqui falar bom dia pras meninas. Bom dia, meninas! Tudo bem? Gente, essas minhas filhas, é só Jesus na vida delas. A Thayná, gente, ainda tá dormindo, né? Que, assim, as aulas iriam voltar hoje. Quer dizer, já voltou, né? Não sei nem se eu falei agora pra vocês que as aulas voltou. Mas aí, como tá tendo um recesso, aí eu vou mandar elas só amanhã pra escola. Mas aqui a Lavina já tomou café, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês, ó. A mamadeira dela tá aqui, ó. Ela comeu uma banana, tomou iogurte, né? Eu fiz um pãozinho frito na frigideira pra mim, pra Sofia tomar café. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ok. E aí, ó. Se inscreva no canal Meus amores, ó, eu vou usar esse produtinho aqui, ó, pra passar os guarda-roupa, ó A da IP eu gosto bastante, eu não tenho lustra move e também nem óleo de peroba, gente Que eu não já vou for no mercado, eu esqueci de comprar, então eu vou usar esse aqui mesmo Pra poder dar uma limpada aqui, né? Então bora lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 A gente tava um tempo sem porta, aí o ano passado do Famos, compramos essa porta. E aí o pedreiro chumbou, aí, né? Ficou assim, ó, com essas marcas de cimento, né? Ó, minha parede também, gente, precisa dar uma boa pintada, porque já tem uns dois anos que eu não pinto. E, gente, ó, esse meu sofá aqui tá bem sofridinho. Esse sofá aqui eu comprei quando eu trabalhava ainda lá em São Miguel. Eu comprei com o dinheirinho do meu décimo terceiro, gente. Aí, ó, se vocês olharem aqui, tá vendo? Tá faltando um pedaço dele. Ele era uma outra parte comprida. O que que aconteceu, gente? Ele rasgou todinho. O tecido, conforme foi passando o tempo, assim, ele tem uns três anos. Ele não é sofá velho, ele tem uns três, quatro anos de uso. E aí, ó, eu sempre tava andando costurando. Ó, se vocês olharem aqui, ó, aqui eu costurei, tá vendo? Aqui ele tá bem sujinho, porque a lavinha, né, uma abençoada, sempre tá comendo as coisas aqui por cima. Então, assim, gente, ele tá, o tecido dele tá estragando. E aí, gente, eu ia comprar outro sofá, mas no momento agora eu não tenho condições de comprar outro sofá. E eu fui perguntar pro rapaz que reforma, ele me cobrou mil e trezentos reais. Eu falei assim, eu já vi sofá por mil reais. Sofá lindo, estilo esse daqui, assim, sabe? Igual esse daí que as blogueiras têm, que eles é grandão, que eles é de trazer pra frente, sabe? Lingíssimos, e assim, vi bem barato, eu falei, nem compensa eu mandar arrumar. Aí a outra parte eu apiei fogo, né, porque ele tava todo rasgado. E é isso, meninas. Então, a minha sala, ela é bem pequenininha, assim, né? Assim, ela é bem aconchegantezinha. Mas assim, se Deus quiser, eu vou arrumar ela também. E assim, aí eu vou dar uma varrida, vou dar uma limpada no sofá, vou tirar o pó. E é isso, daqui a pouco eu volto com vocês aqui com o resultado. Gente, eu falei assim por aqui, eu já tomei um banho bem gostoso, porque eu tava fitzida. Fala aí pra essa menina, fala. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Falei assim, agora eu vou lá, gente. Vou lá me trocar, ficar seriosa. Minha mãe, fala assim aqui, ó. Minha mãe curta de mim, gente, ó. Mamãe bebê. É, vou ficar feloz. Minha beijão. Fala, quem foi que te deu banho? Fala, foi a irmã. Fala, minha irmã que dá banho em mim todos os dias, a Sofia. Já virou rotina. Né? Né, beijão? E aí, beijão também. Olha lá, gente. Vixe uma roupa em mim, arrumar meus cobelos. Fica bem bonita, né, beijão? Gente, pensa numa peçonha brava. Né? Fica bem bonita, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Devagarzinho a gente vai arrumando, aí aqui tá tudo ok, né? O mais importante é tá tudo organizadinho, limpinho, né? Ó, o chão, tudo bonitinho, né? Como o meu banheiro é dentro da cozinha, meninas, eu sempre opito, né? Por tá sempre deixando ele todos os dias limpinho. Eu sempre tô fazendo a manutenção e eu lavo ele de segunda, quarta e sexta, né? Três dias da semana eu lavo ele, porque como ele é dentro da cozinha, então vocês sabem, né? Banheiro fica fedido, né? Então eu sempre tô lavando, ó, meu tripé tá ali, meu tripé não, né? Minha ring light, meu aspirador também, né? Que eu emprestei lá pra minha mãe pra ela aspirar o sofá dela, né? Que ela comprou um sofazão novo, topsíssimo. Aqui tá meu chão, gente, eu passei um paninho também, ó. Aqui tá minha televisão, meu painel. Ó, meu sofá também deu uma organizada, gente. E é isso, tá? E aqui na mesa tá o prato, né? Que a gente vai comer agora. E é isso, daqui a pouco eu volto com vocês. Bora lá almoçar. E ainda a Lavinha, né, gente, dormiu. Ela já deu uma cochiladinha, né? Ela sempre tira, depois do almoço, um cochilinho. Aí ela dormiu. Aí é isso, meninas, ó. Ok. Olá, meus amores! Olha só, gente, eu não aguento. Essa ring light também é doida. Mas deixa eu arrumar aqui pra vocês. Por aqui já é noite, gente. Hoje eu gravei um vlogzinho pra vocês, tá? Da minha rotina. Por aqui já é janta. O Daniel chegou do serviço e ficou muito bravo comigo. Porque eu nem fiz janta com o bichinho, levar marmita, gente. Mas aí eu já vou cozinhar aqui uns legumes. Vou fazer chuchu. Né, ó, vou... Porque eu comprei, gente, essas bandejas de chuchuzinho lá no da avó. E aí, tá vendo, ó, como que elas já estão ficando? É que eu vou fazer, eu vou colocar aqui tudo na panela e vou cozinhar. Porque daí eu coloco dentro dos potinhos. Aí dá pra fazer salada, dá pra mim poder esquentar, amassar na comidinha da Lavinha. Enfim. E aí é isso, gente. Bora lá que eu vou começar a fazer comida, né? Fazer a janta. Amor, isso aí acontece. Ontem à noite eu fiz comida, né? Aí sobrou pra hoje. Aí eu não ia jogar fora. Aí eu fui, esquentei pras meninas tudo. E aí, tipo, eu acabei nem fazendo comida, né? E aí ele nem levou marmita. Enfim, mas aí eu vou fazer aqui, gente. Ó, também deixei aqui o brócolis que eu vou colocar, ó. Junto com... Vou colocar junto com o chuchu pra cozinhar, né? E aqui também. Só que aqui, essa cenoura aqui, gente, eu vou fazer no arroz, vou ralar. E também vou fazer purê. Porque assim, gente, aqui em casa a gente gosta bastante de legumes, né? Legumes, verduras, meninas gostam. E assim, eu sempre tô fazendo refogadinho. Purê que elas gostam, faço um chuchu, uma abobrinha, é... Qualquer legumes, tipo abóbora, eu sempre tô fazendo, entendeu? Tipo, pra gente, pra elas mesmas não perder o hábito, né? Fruta, sempre tô comprando aqui. Por mais que a gente, igual eu sou gordinha, gente, mas eu como bastante verdura, viu? Essa gordinha é de natureza mesmo. Mas é isso, gente. Aí eu vou fazer uma jantinha também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E deixei um... Deixei aqui um franguinho, ó. Também que eu comprei, que eu falei pra vocês, né? Que semana passada eu fui lá e aí eu comprei um franguinho, ó. Tá dando aí pra vocês verem, né? Eu não vou colocar, porque como eu coloquei nesse potinho, é pequeno, tá... Escongelando e tá vazando água com sangue, hein? Então, é... Aí é isso, gente. Aí a nossa jantinha de hoje, eu vou fazer uns legumes, vou fazer purê. Vou temperar um feijão, porque o feijão também, ó. Eu já cozinhei ontem, né? Ó, cozinhei ontem feijão, ó. Aí eu tiro aqui, né? A porção pra gente... Pra as meninas jantar, né? Pra gente jantar. E também, né? Pra fazer a marmita dele, né? E fazer o prato dele. Porque hoje ele não jantou e nem, né? Então, assim, provavelmente amanhã de manhã ele já chega comendo as panelas. Ele já chega de manhã, gente. A verdade, pode acreditar. Ele chega e vai como viu. Isso, gente. Aí bora lá, né? Fazer a jantinha. Bora lá finalizar aqui a jantinha, né? E é isso. Com essa cenoura aqui, eu piquei elas, tá? E vou deixar elas congeladas pra eu não poder ir usando. Porque semana passada eu fui na feirinha e elas vieram muito grandes. Aí eu piquei e aí eu vou usando as cinco porções, tá bom? Ó, meus amores. Aí aqui, ó, tá o chuchu, tá? E o brócolis. Aí eu vou jogar mais um pouquinho de água aqui. E aí ele... Na hora que ele pegar a pressão, eu deixo uns 15 minutos. E aí depois eu deixo ele só apurar, né? Pra ele não... É, como que fala? Pra não se manchar, né, gente? Porque daí eu faço uma coisa só. Gente, eu tenho panelas de pressão e leite, sabe? Mas eu tô evitando de usar, porque... A ponta de luz tá tendo muito caro. Então, assim, né, eu... A gente sabe que é pior, né? Se é o gás, se é a luz, enfim. Mas estamos aí, né, gente? Deixa eu levantar aqui um pouco. Cai-lo aqui, peraí. Na sua obra aqui eu vou usar, né? Vou fazer que a gente tá horrível. Fica toda hora caindo. Porque tá melhor. Mas agora ela não cai, não cai. Tá bom, por isso. Então, gente, aí hoje eu vou fazer o quê, né? Eu vou triturar os pimentões, tá vendo? Ó, pimentão, cebola e alho. Gente, eu tenho um trituradorzinho pequenininho. Ele é igual o que é da Tapoer. Mas não é da Tapoer. Ele é gratuito. Mas ele é pequenininho. Eu preciso comprar um maior, gente. É isso, olha. Meu pimentão, ó. Tudo triturado, tá? Meu pimentão aqui tem um mix. Tem pimentão, alho e cebola, tá bom? Aí aqui eu tempero o feijão, tempero o arroz. E também vou fazer o frango também. Gente, ó. Aqui eu já coloquei minha cenoura, ó. Aí eu vou fazer um arrozinho com cenoura, tá bom? Eu tô falando assim pra vocês, gente, porque a ring light, minha luz é muito fraca aqui. E aí eu preciso da luz da ring light pra vocês, pra ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas é que agora eu vou colocar aqui. Depois eu mostro o resultado pra vocês final, tá bom? Tchau, 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 tchau. Meus amores, ó. Por aqui eu já lavei o frango, tá? O frango já tá lavado. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu tempero, tá bom? O que eu uso? Eu uso vinagre. Aí eu uso esse tempero aqui, gente, que ele é um tempero completo, ó. Que eu comprei no supermercado aqui, ó. Tô vendo, ó, viu? Bastante tempero, eu paguei R$3,70. Ele é... Eu sei que ele tem páprica, porque eu consigo sentir o sabor da páprica, que eu gosto bastante. Páprica doce. E alguns temperinhos. Aí aqui, gente, ó, tá o meu... O meu tempero que eu falei pra vocês, que eu deixei aqui, ó. Bom, eu deixei aqui esse temperinho, né? Pra poder fazer. E também deixei a batata já, que eu já fiz o brócolis, a couve-flor já cozinhou, né, ó. E aqui tá... Deixa eu virar aqui a ring light pra vocês verem, ó. E aqui tá cozinha, já vai começar a cozinhar a batata, o arroz tá no fogo. E aí, gente, eu vou temperar aqui o frango, né? Pra fazer a jantinha aqui de hoje, tá bom? E é isso, meus amores. Aí aqui eu vou colocar vinagre, moçarda. Ô, meu Deus, será que fica aqui? Aí eu vou colocar aqui os temperos, né, ó. Já vou colocar aqui. Sofia, pega a moçarda e o vinagre pra mãe que dá pra mim. Já peguei. Nem precisou pedir. Olha. Vocês viram, gente, que filha abençoada que eu tenho? Essa me ajuda. Ó, gente, aqui eu coloco bastante vinagre, ó. Porque o vinagre, ele... Como que eu posso falar pra vocês? Ele, tipo, sobressar aquele gosto do frango, né? Ó. Aqui eu coloco mostarda. E aí, aqui, gente, agora eu vou vim com os meus temperos. Né? A gosto. Que daí os temperos a gosto vocês... Pega o caldo de costela aí pra mãe, Sofia. A única coisa... A única coisa... É... Vai precisar de hoje no moto? Não, só o caldo de costela mesmo. Não tem um aberto, não? Não. Acabou. Ó, gente, eu vou colocar, né, o temperinho aqui no frango. Aqui, a gente usa esse daqui, ó. Ai, calma aí, desculpa, gente. Coloquei a mão sem querer, ó. Ó, eu uso esse daqui, gente, ó. Caldo de costela. Gente, isso aqui dá um sabor incrível. Quando eu era criança, eu comia cru. Ele fica, tipo, bem a... Tá bem a passarinho mesmo, sabe? Um temperinho bem gostoso. Aí, agora eu vou mexer, gente. Vou deixar ele marinar, tá bom? Então, ó, pera aqui, ó. O meu franguinho já tá temperado, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E aí, agora eu vou deixar ele marinando um pouco. Enquanto o, tipo, a batata não cozinhar, quando a batata estiver cozida, aí eu já tiro, já faço o purê, já coloco a panela e já ponho. Eu ia fazer, gente, na airfryer. Só que o que acontece? Meu marido é uma benção de Jesus. Ele não gosta de muita coisa na airfryer, não. Tudo ele reclama. Ele fala que fica com gosto, que é assim, que é assado. E ele prefere, então, mais, tipo, no óleo. Então, eu vou fritar no óleo mesmo, porque, como eu falei pra vocês, eu não fiz, né, janta. Nem eu tenho que poder fazer, aliás, almoço, né? Porque já tinha almoço, aí eu não ia jogar a comida que tinha aí fora pra poder fazer comida fresca. É um pecado. E aí, tipo, também como eu tava gravando o vlog pra vocês, tudo, também tava lavando roupa. Hoje, pra mim, foi super corrido. Tipo, eu dei uma organizada aqui em casa. E é isso, meninas. Daí eu vou fazer comida aqui agora, porque daí a mesa, quando ele chegar, me servir, se ele janta. Tchau, a Lavínia limpou a combuquinha dela, gente. Olha isso. Você gosta do papai da mamãe, Pachão? Não? Você não gosta do papai da mamãe? Não? Nossa, Lavínia. Você não gosta do papai da mãe? Alô, pai, cadê você? Eu vim aqui no posto do papai da mamãe. Gostou? Você gosta do papai da mamãe? Gosto, tá vendo? Como é que você fala? Ah, agora ela falou que gosta, gente. Tava aqui falando que não gostava, limpou a combuca. Salavínia. Olá, meus amores. E esse foi o vlog de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo de hoje, tá bom? E assim, desde já, eu já vou pedindo pra vocês, pra vocês deixar o like, curtir, compartilhar, comentar. Divulga aí pros amigos, amigas de vocês, gente. O vídeo é super interativo, tá bom? Você que tá chegando aí agora, que tá vindo pelo conteúdo do vídeo, eu já peço pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir, deixar o like, isso é muito importante, gente. Isso, o YouTube entende que o vídeo é bom e vai divulgar pra mais pessoas, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui com esse excelente vlog aí que eu postei pra vocês, que foi a minha rotina de terça-feira, gente. Amanhã, quarta-feira, vai voltar as aulas das meninas. Vai ser, assim, bem desafiador estar filmando pra vocês, porque vai ser, assim, um dia bem cheio, bem corrido, tá bom, meus amores? Então, é isso. Desde já, eu agradeço a todos vocês, quero agradecer aqui aos 47 inscritos no meu canal, gente, um coraçãozinho pra vocês, eu tô muito feliz, tá bom? Obrigada aí pela força desses 47, eu tenho certeza que vai vir muito mais, gente. E é isso, meus amores, um beijo, fica com Deus, e tenha uma excelente noite, que o Senhor Jesus derrame sobre a vida de vocês, chuva de bênção, de graças, de misericórdia, tá bom, gente? E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí